Ahhhhhhh... Surahina na foto. Não, tem que ser na cara dela. Ai, estás a aparecer. O que é que eu tu? Escafar. Ai, Pato, queres filmar tu? Quem é que eu faço essa pergunta? Anda, filma tu lá. Vai. Vem-te para aí fazer as perguntas. Já estou aqui. Eu faço também. Então vá. Vais a ver como é que está bem? Vira o computador. Ah, é para ela, desculpa. Mas, põe-na a um canto. Está bem? Você é meiguinha. Já está a gravar? Não está? Não está? Não está? Não vá. Não é para me apanhares na mim, tá? Então... Corte! Cinco minutos! Calma, Maris, vais-te embora. Vá, quem és tu? Eu sou a Leonora Baioneta. Tenho 13 anos, quase 14. E pronto. Faço teatro. Então, apresenta-te. Tens de saber apresentar-te ao mundo. Vá, diz assim. Olá, eu sou a Leonora Baioneta, tenho 13 anos, quase 14. Estudo no... Estudo no não sei que ano. Gosto muito de teatro, televisão. Quero ser jornalista quando for grande. Ou atriz. Oito que douro de infância. Diz essas coisas todas. Ok, então vá. Do início, corta, corta, corta. Quem és tu? Então, eu sou a Leonora Baioneta, tenho 13 anos, quase 14. Estudo na Escola de Segundária Rainha Dona Amélia. Gosto muito de fazer teatro, faço teatro desde os 6 anos. Gosto muito de televisão. Gosto muito de bebês, portanto, estou um bocado entre ser atriz, educadora de infância ou jornalista, tipo de reportagem, não daquelas de escrever. E pronto. Eu sei que nasceste em Alcântara, vives em Alcântara e cresceste em Alcântara. O que é que significa a Romaria para ti? A Romaria, para mim, a Alcântara, dentro da freguesia, é grande. Mas, sei lá, aqui na Romaria encontra-se pessoas e divertimos-nos imenso com os amigos, porque na escola é para chutar, também estamos com os amigos, mas é diferente. Eu gosto imenso de virar a Romaria, venho cá todos os anos. E cada ano é diferente, cada ano é melhor, cada ano... Eu adoro a Romaria. O que é que estás a gostar mais da Romaria até agora? Sinceramente, tudo. Mas, estar a entrevistar pessoas. É uma experiência nova, nunca tinha feito, está a ser mesmo muito giro e estou a adorar. O que é que te fez entrar no projeto de Alcântara TV? Tudo. O facto de ter uma experiência nova, as pessoas... Santo Deus, super queridas, adoro as pessoas daqui. E o que é que achas deste projeto? Acho super bom para Alcântara, para as pessoas ficarem a conhecer esta freguesia enorme, muito bonita, que eu tenho muito orgulho em viver cá e acho que é um ótimo investimento. Portanto, pretendes continuar connosco? Claro. Então vá, vou-te fazer perguntas muito rápidas que tu vais ter que saber responder, está bem? Ok. Então, pizza ou hambúrguer? Hambúrguer, hambúrguer, não gosto de pizza. Cinema ou teatro? Teatro. Sumo com gás ou sem gás? Com gás. Filme favorito? Mulherzinhas. Livro favorito? Mulherzinhas. Peço a teatro favorito. Mulherzinhas. Ator favorito? Ator favorito? Pode ser inglês. Pode. Zeke Efron. Atriz favorito? Sara Matos. High School Musical, um, dois ou três? Três. Três. Preferes entrevistar ou ser entrevistada? Entrevistar. Os dois. Nunca tinha sido entrevistada, portanto também estou a gostar, mas acho que entrevistada. Portugal ou outro país? Portugal, sempre, Portugal, sempre. Melhor jogador da seleção? Rui Patrício. Qual é o teu clube? Sporting. Estava a explicar. O teu jornalista favorito? O meu pai é o Rui Baioneta. Deixa-me ver o que é que eu me lembro mais. Música favorita? Ui, essa é difícil. Ou banda? Não sei. Pode ser do filme do Grey's Show. Então, pronto, são as músicas lá. Eu gosto imenso de todas. O sítio favorito em Alcântara? Ui, eu gosto de tudo. O jardim, se calhar. Quer dizer, arrumaria, mas como o jardim há sempre, o jardim. Uma mensagem para os nossos seguidores? Sigam a Alcântara TV. Não se vão arrepender, é mesmo giro. E pronto, nunca deixem de acompanhar este canal. Obrigado, Leonor. Obrigado. Obrigado, Leonor. Obrigado. 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 Obrigado.